Fala galera, tudo bem com vocês gente? Sou eu de novo, mineirinho, estou de volta aqui no canal passando aqui para trazer para você notícia, informação e quando eu acho necessário também trago a minha opinião. Esse é um canal totalmente versátil e eclético que a gente trabalha trazendo tudo que acontece no mundo da celebridade. A gente traz notícia, traz informação, traz fofoca, traz história, traz entretenimento, tudo que acontece a gente traz para o canal para manter nossos amigos, nossos fãs, nossos seguidores muito bem atualizados. E hoje a gente vai falar de uma história aqui, de um acidente que aconteceu com o nosso brasileiro que viajava pelo mundo, saiu aí o nosso brasileiro Jesse que viajava pelo mundo e levava seu cachorro, Churastei. E infelizmente na segunda-feira de manhã ele sofreu nas estradas dos Estados Unidos um grave acidente e faleceu o Jesse Cos e o seu cachorro, Churastei. Gente, mas antes de falar desse assunto, quero pedir a todos que estão comigo no canal que se inscreva, ative o sininho porque assim que eu gravar conteúdo e eu faço isso todo dia, o YouTube recomenda para vocês. Compartilha com os amigos dando essa força e não esqueça galera, dá um likezinho no nosso vídeo para fortalecer o nosso canal, fortalecer a nossa rede e comenta no canal, ao comentar vocês colocam de qual cidade, qual estado, qual país vocês estão vendo meu vídeo. Vou mandar um beijo, vou mandar um abraço e mandar minha gratidão a vocês que estão comigo nessa caminhada firme e forte. Gente, vamos lá então. Falar dessa história aqui, muito triste, a gente não gostaria de trazer história aqui triste para o canal mas esse é um canal que a gente trabalha com fatos e não com fake. O que acontece, a gente mantém aqui nossos seguidores atualizados. Gente, o Jesse, ele trabalhava no shopping em Santa Catarina e ele não estava feliz, queria fazer algo diferente. Então ele teve uma ideia de sair viajando pelo mundo aí um amigo perguntou, mas para onde você vai? Ele falou, não sei. Então o que ele tinha em casa era uma TV, um micro-ondas, um videogame e uma moto. Vendeu tudo isso, pegou o dinheiro, comprou um Fusquinha, 78 e ele tinha esse cachorro já, eu churastei, falou ó, vou pegar meu cachorro e saiu viajando. Seu viajando pelo mundo, fez o nordeste inteiro todo, ia ali com o cachorro dele e viajou, foi diversas, pegou diversas praias, diversos cachoeiros, o cachorro tu com ele ali. Aí saiu viajando poucos dias agora e o sonho dele era chegar no Alasca. Então, na segunda-feira, ele estava nas estradas dos Estados Unidos e ele pegou o engarrafamento. Ele foi desviado do engarrafamento e infelizmente bateu de frente com outro carro. O Jesse morreu na hora e seu cachorro também, Churastei, morreu também na hora. Então, eles tudo o que faziam viajando pelo mundo afora, eles postavam no seu canal no YouTube e o povo colaborava com eles, doando pra continuar a viagem. E infelizmente, aconteceu essa grande tragédia. Várias pessoas prestaram homenagem. O Jesse Cos era muito corintiano, o Corinthians prestou homenagem. Rubinho Barrichello, quando ele passou em Orlando, o Rubinho Barrichello colocou uma foto dele lá em Orlando, mas o cachorro também. E agradeceu ele por essa coragem. Mas infelizmente, aconteceu essa grande tragédia aí. O Jesse era muito querido, tudo o que ele fazia, ele postava. E era inseparado do seu cachorro. Tudo o que ele fazia, levava o cachorro. Então, gente, a família do Jesse Cos fez uma vaquinha aí esses dias. Porque precisa de 120 mil reais pra fazer o translado do corpo do Jesse pra chegar nessa tragédia, porque ele é de lá. E também o cachorro dele já foi cremado a cinza, pra mandar a cinza também pro Brasil. Então, a família fez uma vaquinha virtual e menos de 24 horas já conseguiu arrecadar o dinheiro que precisava pra fazer o translado do corpo e a cinza do cachorro. O cachorro já foi cremado. Infelizmente, a notícia é muito triste. Era um cara que postava tudo no canal dele no YouTube. Era um grande influenciador digital, porque o povo amava o jeito que o cara falava com o público. Então, uma história muito triste. A família tá arrasada. Os amigos, os seguidores, os fãs. E ele estava há menos de dois dias de chegar no Alasca. Quase lá. Infelizmente, e por volta, isso aconteceu na segunda-feira, né? Então, ontem, no máximo hoje, ele estaria chegando lá no Alasca pra fazer essa foto. Era o sonho dele. Infelizmente, o sonho foi interrompido, né? Mas a missão, aquilo que ele queria fazer da vida dele, ele fez. E como o cachorro é amigo mesmo e separado, o cachorro morreu junto com ele. E os dois chegarão ao Brasil em breve. Tá aguardando documentação nos Estados Unidos. Então, história muito triste, mas ao mesmo tempo, uma história muito bonita de superação. O cara passou por grandes dificuldades nessa viagem. Em um país que ele não tinha conhecimento. E passou línguas que ele não sabia falar. Passou por vários maus bocados. Mas aquilo que ele queria, ele quase que conseguiu. Na maioria das vezes, ele conseguiu. Faltou chegar aí no Alasca, que era o objetivo dele, mais o cachorrinho. Infelizmente, grande tragédia que acontece. E nosso influenciador aí, o Jess Cos, e seu cachorrinho, o Shurastei, faleceu nessa tragédia de segunda-feira, nas estradas dos Estados Unidos. Gente, então eu quero pedir a vocês aí, que dêem um likezinho no vídeo. Dá uma força pra gente aí. Porque esse é um canal que a gente trabalha trazendo tudo o que acontece pra manter nossos seguidores muito bem atualizados. Beleza, galera? Quero agradecer o carinho de todos vocês que estão comendo o canal. Agradecer aí pelo engajamento. O canal tá crescendo. É uma comunidade pequena, mas é uma comunidade que tá crescendo muito. Graças primeiro a Deus e a ajuda de vocês. Gente, fica a todos com Deus. Um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.